Oi, 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 oi Migaça, loca, cê viu o novo hit do DJ Bequinho? Tá me ouvindo? E aí Godoy Splod Funk? Tá lançando só pedrada! Pode vir que eu já tô de capacete! Ô oi oi oi! Nigaça louca! Cê viu a novo hit do DJ Bequinho? Oi oi oi! Oi oi oi! Oi 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 oi! Ô oi! Tá me ouvindo? Ah! Tá me ouvindo? Eu sarraco toba no peito Eu sarraco toba no peito Tarraco toba no peito Tarraco toba no peito Esse é o Godó Explode Funk, mais ruim que dor de dente E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk, tudo em um só canal E aí